E aí manos, beleza? A Patof aqui e eu tô sem boneco, peraí. Agora estamos prontos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com mais um vídeo de PlanetCoster e hoje vamos começar a Patife Land de Testes, jovens. Sim, mas o que é a Patife Land de Testes Patife? A Patife Land de Testes vai ser o lugar onde nós colocaremos os nossos... Tá, tem um driver pra instalar, ok. Onde nós colocaremos os testes, né? Então a gente vai baixando coisa, vai montando coisa. A gente tem esse big espaço lindo, bonito, maravilhoso e vazio e limpo, né? A ideia não é fazer um parque, o nosso parque. Eu acho que o nosso parque vai ter muito mais detalhes em terreno, essas coisas. A ideia realmente é fazer um campo de testes aqui, certo? Então as pessoas vão vir aqui pra testar os brinquedos, testar as atrações e tudo mais. Essa é a nossa intenção. A gente vai testar tudo, o cenário, vai mudar, vai mexer e tal. Eu acho que esse aqui vai ser o nosso sandbox, a nossa caixa ali, o lugar que a gente vai brincar à vontade. Por exemplo, vamos começar então aqui montando a entrada do parque. A gente tem algumas opções de entradas de parque aqui pra fazer. Então tem, por exemplo, esta daqui, certo? Que é uma entrada mais básica, ó. Tem uns brinquedinhos ali, pans e tans e não sei o que. Essa aqui é a entrada do Planet Coaster. Temos essa outra entrada aqui, que é uma entrada tripla. Vocês podem ver que é uma entrada um pouco maior, mas também é uma entrada padrão. Apesar de ter um espaço pra telas ali. Eu já sei qual que eu vou colocar, tá? Que eu já olhei. Vou deixar essa aqui por último também. Tem a entrada Velho Oeste, certo? A gente já viu um parque Velho Oeste. É muito legal ali, ó. Dá pra deixar um entrance ali, ó. Ficar bem bonitão mesmo. Mas aí teria que ser no deserto, né? Pra gente fazer isso. Tem a Faroeste Grande também, né? Sempre tem as opções. É engraçado que essa aqui não tem entradinhas. Então a gente teria que deixá-la mais ou menos encaixada por aqui e tal. Ela é mais cenário do que qualquer coisa, né? Tem a entrada Contos de Fadas, a pequena. E tem a entrada Contos de Fadas, a grande. Que essa é um absurdo, né, mano? Olha isso aqui. A entrada de um castelo, né, brother? Imagina se entrar assim. É quase Hogwarts, né? Tem a entrada do Parque dos Piratas. Essa é muito maneira. Olha isso. As pedras e pelas. Mas tem ainda a maior zona, que é ainda a mais legal. Ó, dá pra deixar assim, ó. Mais legal ainda com os piratas ali na frente. E tem a grande. Olha a grande de que maneira. São vários barcos. E tem um guardinha lá em cima. Olha que coisa bonita. Olha, é muito louco, mano. É muito bonita, né? Mas eu vou colocar... Essa não. Essa é a entrada Sci-Fi pequena, né? Então, a entrada de nave, né? De tecnologia, de... Enfim, de ciências, né? De espaçonave. E tem a grande. Olha essa aqui que foda. Olha isso, mano. É até difícil de montar essa bagaça aqui. Eu queria ver como é que eu vou encaixar. Ó, aqui já encaixa, ó. Aí, ó. A pessoa já entra no parque como? Numa super máquina gigantesca. Tá cobrando a entrada? Não, né? Não. Não tem nada pra usar dele. Por isso que as pessoas não estão entrando. Então, mano. A gente já tem a nossa entrada. Olha que coisa bonita, né? Por que que eu fiz essa entrada aqui? Porque hoje... Vocês já devem ter visto na thumbnail. No título, eu não sei onde eu coloquei. A gente vai testar duas bagacinhas que eu baixei. Mas o problema é que eu não sei onde tem essas bagaças que eu baixei. Será que eu acho elas aqui? Deixa eu ver se eu acho. Porque eu não faço ideia de onde estão. Elas, em teoria, são cenários. Mas elas são cenários baixados. Será que eu tenho algum lugar pra baixar aqui? É o projeto, né? O projeto... Mas não é o projeto. Será que é o projeto de instalações? Porque, olha. A gente tem muita coisa tecnológica pra fazer aqui, velho. E tem muita coisa maneira. Mas eu acho que vai estar em lojas, instalações, projetos... E eu sei que uma delas é uma lanchonete. Eu instalei o negócio, mas eu não tenho certeza... Ah, meus projetos. Tá aqui, ó. Ah, garoto. É aqui. Beleza. Então, antes de tudo, vamos construir a pista aqui que o pessoal vai passar, certo? Eu tenho que pensar primeiro no caminho. Vai ser um caminho sci-fi também, né? Então, tem esse... Logomarca do Planet Coaster. O Planet Coaster vinil acabamento metálico. Vai ser esse aqui, ó. Então, a gente vai colocar ele. Não, eu quero que as pessoas entrem no parque aí e esteja tudo aí no esquema, mano. Por que ele ficou daquele jeito, eu não sei. Mas vambora. Então, o cara vai entrar por aqui. Tudo metálico, pansa... Olha que da hora aqui dentro, mano. Tem os astronautinhos. Olha o ET, olha o ET, olha o ET, olha o ET. Que bonitinho. Olhando pra tela escura. Não tem nada na tela, amigo. Amigo ET. Vambora. Eu vou continuar construindo isso aqui. Peraí. Assim. Beleza. Tá. A gente vai ter uma grande veia cortando. Aqui o dinheiro é ilimitado, tá? Então, a gente só tá preocupado realmente em testar as coisas. Então, eu vou colocar um caminhão. Um caminhãozão aqui. Só pra realmente, né, a gente ter essa entrada aí no parque. Aliás, eu posso até colocar algumas alternativas de entradas também, né, mano. Que vai ficar bem legal, ó. Consegui linkar aqui? Consegui. Aumentar da maneira isso aqui? Talvez seja. Queria entrar lá dentro. Meu jogo não tá deixando, não. Tá travando minha câmera. Peraí. Agora foi? Não foi, ó. Travou mesmo minha câmera, gente. Que bizonha. Bom, vamos lá então aqui. Ficou meio torto ali, hein? Meio torto? Não, ficou muito torto mesmo. Beleza. Então, já temos duas entradinhas aí. Agora eu preciso puxar daqui, ó. Opa, entortei de novo. Caraca, eu sou muito torto, maluco. Beleza. Já temos aquele ali. E temos também desse ladinho aqui. Então, beleza. Já temos as entradinhas aí, né? Futurista. Ficou bonito. Ficou bonito pra caramba. E agora vamos meter as bagaças aí. Que realmente é o que eu queria mostrar pra vocês. E se vocês tiverem mais coisas legais pra colocar. Então, abatinho, coloca isso. Coloca isso. Manda aí os links aí nos comentários. Da oficina Steam. A gente vai começar com dois gigantes, robôs gigantes. Olha o tamanho desta bagaceira aqui, meu Deus. Olha isso. Peraí, deixa eu ver como que eu posso encaixar ele bem. Porque é o seguinte. Além de ser esse cachorrão gigante cuspindo fogo. Olha que animal os efeitos dele. Ele também é uma lanchonete. Qual altura eu tenho que colocar? Isso aqui tem que afundar. Ah, tá. Aquilo ali são as marcações, provavelmente, né? As luzinhas. Ok. Então, ele é mais ou menos nessa altura que eu tenho que pôr ele. Eu vou encaixar ele aqui, assim, ó. Mano, você chega no parque, maluco. Olha isso. Olha. Na moral, se não é a entrada mais irada de todas. E aí tem esse aqui também, ó. Ele também é uma lojinha. Ele também é uma lojinha de doces ali, ó. A Gulp. Eu preciso baixar ele na altura. A luz ali é a minha base, né? De altura. É aqui, assim, ó. Beleza. Tá direitinho pra eles não falarem. Olha isso! Que louco! Meu Deus! Mano, fala sério. Eu peguei na oficina. E aí, agora a gente vai começar a montar esse nosso parque de testes. Esse aqui é um parque de testes. Ah, não. E tem mais um brinquedo ainda. Tem estrela da morte do Star Wars. Olha isso. Ô, mano. Os caras montaram a estrela da morte, tio. Ô, você tá muito louco, velho. Então, o nosso primeiro brinquedo aqui já vai ser muito top. Mano, mano. Mano, que coisa incrível. É sério. É sério. É sério. Mas não, eu não vou montar ela ainda, não. Vai ficar o próximo vídeo. Esse vídeo aqui... Eu não sei. Eu não sei. Eu tô até emocionado. Eu não vou colocá-la assim. Porque não tem brinquedo, né? É porque eu queria mostrar detalhes disso aqui. Mas vamos lá. Depois eu já vou colocá-la por aqui também. Que vai ser o primeiro brinquedo do parque, né? Vai ter que ser o primeiro e o maiorzão, assim, ó. Mas como é que é? A entrada dela é ali? É isso? Eu acho que a entrada dela é aqui, ó. É, eu não sei se ela é a entrada ou se ela é a saída. Tô um pouco confuso. Ela é muito grande, mano. Ela dá uma travada no jogo, velho. É assustador. Ó, o lado tem que ficar virado pras pessoas. É esse aqui, né? O lado da Estrada da Morte. A gente aqui... Nossa, a gente ia ficar no ar, né, mano? Eu posso dar um jeito de colocar ela... No ar, assim, ó. E aí eu posso fazer a pista chegar aqui em cima, né? Nossa, na moral, olha isso, meu Deus! Colocaram a entrada. Onde que ele me dá a opção de colocar a entrada? Deixa eu dar uma olhadinha bom aqui. Tem uma rampa de acesso. Bom, a entrada provavelmente tem que ser daqui mesmo. Então, tá certo. A entrada é aqui. As pessoas vão, brincam e depois elas saem por aqui. Mas por causa da saída? Não tem necessariamente uma saída, né? Deixa eu colocar a saída aqui. E conectar a entrada ao caminho. A gente até tem esse... A não ser que aqui precise ser. Tá, isso aqui eu vou precisar realmente pensar como que eu vou... Trabalhar pra Estrela ficar aqui no alto, né? Tá, beleza. Então a saída tem que ser pra cá. A saída tem que ser bem retinha. O mais reto possível. Ô, meu Deus. Nossa, fica muito difícil controlar as coisas no ar nesse jogo. Pô, assim, ela seria precisar ser aqui, ó. Então não. Então volta. Fazer ela a mais básica possível. Boa, isso é um escadão mesmo. É o único jeito, mano. Isso que dá. De ela ficar bonita ali na entrada do parque. E dela conectar aqui com o negócio. Beleza. É, isso deu uma estragada até na estrutura. Mas tudo bem. É mais ou menos o que a gente precisa. E agora eu precisava pensar num jeito de fazer a entrada dela, né? Aqui pode ser entrada e saída. Certo? Pode. Beleza. E aí precisa dar um jeito de ter uma entrada aqui, né? A gente tem um caminho que leve pra lá. Não vai ficar muito bonito não, mas tá valendo. Vai ter que ficar mais ou menos aqui. Subir. Vamos aí. Bom pessoal, então já vamos finalizar esse vídeo. Mas antes então vamos passar pelo parque e ver como ele ficou, né? Você tem entrada sci-fi com várias opções. As pessoas até usam as várias opções pra diluir um pouco o fluxo. Essa aqui tá quebrada. Eu preciso arrumar isso aqui. Eu não tinha visto. Sempre bom fazer o teste da população, né? Se colocar no lugar de público. Enfim, você passa, você já começa todo interativo. Nosso parque tá repetindo. Se você tem sugestões, manda aí nos comentários que eu coloco. Você entra, você tem a sua esquerda um dinossauro gigante. Que é também a lojinha de bebidas, né? Goopy. Então você pode aqui vir beber e pãs. Mas aqui é um dinossaurão gigante. E a nossa direita nós temos um... Olha esse, mano. Esse aqui é muito foda. Olha a boca dele, mano. Olha a boca dele com os efeitos especiais. Que coisa foda. Você tem um cachorrão gigante. E o único brinquedo que tem no parque é a... Olha essa vista do parque, mano. Fala se não é o parque mais irado que você já viu na sua vida. É sério. Esse vídeo aqui merece, mano, o... Se você sentiu vontade de ir nesse parque com um brinquedo só, já deixa o seu like. Eu acho que ele já vai bater aí muitos mil likes. E lembre-se de mandar sugestões. Vai ser um vídeo mais curtinho. Porque é um projeto aqui, né? Não é um dos desafios. Olha que coisa sensacional. A gente só fez um caminho aqui improvisado. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou a fila, né? A fila teve que ficar assim. Com essa ideia da história da morte ficar no ar. As pessoas vão demorar, mas elas já estão chegando aqui pra andar no brinquedo. E o brinquedo... Ó, se esse vídeo bater recorde de likes desse joguinho, eu... Olha que coisa linda. Olha isso aqui. Eu trago um ride. A gente dá uma volta na história da morte. Beleza, mano? Mas a gente vai terminando por aqui. Sim, cutinho. Porque é uma ideia nova. Eu quero saber o que vocês acham da gente fazer esse sandbox. E ir pegando várias coisas. E ir soltando. Na primeira aula aqui foi tecnologia, foi sci-fi, né? Foi aliens, etc. Espaço e pãs. Pode ser que a gente tenha outras aulas temáticas no parque. Eu não sei. Vai de vocês, pessoal. Mande aí nos comentários. Eu espero que os testes sejam nossos. Olha isso. Que da hora, maluco! É nóis, mano. Tamo junto. Deixe seu like. Até a próxima. E valeu. E valeu.